Como já dizia um velho sábio, antes mais tarde... Antes tarde do que mais tarde ainda. Nem pra falar o negócio direito. Boa tarde. Oi, lindas e lindas, tudo bem, gente? Eu sou a Duda Fernandes, maquiladora, criadora de conteúdo, resenhística, investigativa, youtubeira, testadora de produtos. E hoje, finalmente, estou aqui levemente atrasada, levemente com muito frio, mas estou aqui pra testar as duas bases novas de Ruby Rose. E aí, hein, Ruby Rose, o que tu aprontou pra nós dessa vez, que me vem logo assim com duas bases, Ruby Rose sendo Ruby Rose. Eles nunca vêm para pouco, minha filha. Vamos ver, vamos descobrir. Estou aqui com minha cola, né, pra passar a informação de uma forma completa e correta. Então, estão disponíveis em 12 tonalidades a base, sérum, e a base fluida. Ou fluida. 12 cores. Acho pouco pra Ruby Rose, já começo falando isso. Mas, vamos ver aqui como é que tá o hand ainda. Nem vi, tá? Tô falando assim porque eu sou de... eu sou faladeira. Quer tratamento, hidratação, cobertura na medida certa? A base, sérum, fios, mude e a resposta. Com FPS 20 e acabamento semi-matte, cobertura leve, ideal para makes leves e uso diário, disponível em 12 tonalidades. Tem vitamina E, excelente antioxidante, combate o envelhecimento precoce, garantido hidratação. Também tem extrato de orquídea, que melhora o aspecto da pele, uniformizando a pigmentação. Basicamente, a proposta, pelo que eu entendi, é ser uma base que te dá tratamento também. Enquanto a base fluida, diz que é pro time que ama uma base líquida, cobertura média, leve, textura fluida, ácido hulurônico, efeito preenchedor e disponível em 12 tonalidades. Então, tem ácido hulurônico, extrato de chá verde, vitamina E e extrato de algas marinhas. Aí, aqui tem o corretivo, que eles não me mandaram. Ruby Rose, pode te fazer um favor, eu também quero testar, o povo tá pedindo. Manda o restante da linha, obrigada, querida. Beijo, gostei. Mas, apesar disso, você sabe que o meu compromisso aqui é com vocês. Então, a gente vai testar da forma mais testativa possível. E eu vou falando pra vocês as minhas impressões, o que eu gostar, eu vou pontuar e o que eu não gostar também, porque é assim que funcionam as resenhas aqui nesse canal, beleza? Eu vou começar pela fluida, só porque é mais leve e tal, eu acho que vai ser um negócio. Mas a segunda cor aqui, que é a C02, pareceu extremamente alaranjada pra mim, pra ser um segundo tom, eu diria que... Também, aqui tá a primeira cor e aqui tá a segunda. Tá vendo como ela é muito laranja? Então, pra quem é só um pouquinho mais escura e a primeira cor vai ficar clara demais, essa segunda eu acho que já vai ficar meio distante demais. Mas vamos ver. Eu, naturalmente, vou aplicar ela só na metade do rosto aqui, ó, com um pincel, tá? Pra gente ver primeiro como é que vai ser aqui a cobertura. Ai, desculpa. Já senti que ela é uma base bem confortável. Bem confortável mesmo, tu nem sente que tá muito de base, não. E a cobertura me surpreendeu. Eu pensei que fosse ser bem menos cobertura do que tá aqui. Justamente porque ela é uma base extremamente líquida, né? Acho que deu pra ver aí. E essa cor, aparentemente, ficou perfeita pro meu tom de pele. Vamos ver se ela não vai oxidar. Mas o que quer dizer é que já exclui uma galera aí. Porque apesar de vocês acharem que eu sou super branca e tal, sim, eu sou branca, sou clarinha. Mas tem muito seguidor que me fala que não acha, né, base pro seu tom. E é mais claro que eu. Tipo, ai, Dudu, eu vi que tu testou, eu quero saber se é a primeira cor, porque se for, já não vai dar pra mim. Porque eu sou mais branca que tu. Enfim, tem questão de subtom também, que a gente sabe, né? Mas pelo menos essa cor funcionou bem. Nem vou precisar ir pra outra, que eu acho que vai me deixar extremamente laranjobski. Essa segunda cor, eu diria que é só pra quem tem um subtom de pele bem quente. Quem tem a pele um pouquinho acima da minha e um subtom muito quente. É bem amarelada ou é mais alaranjada. Antes a base assenta aqui, eu vou abrir. Com o pincel, eu achei que ela aplicou super bem com a esponjinha. Provavelmente ficaria com uma cobertura mais leve. Mas eu não vou testar hoje como ela ficaria. Porque do outro lado, eu vou aplicar a base sérum. Porque eu achei legal fazer esse comparativo entre as duas. Porque vocês sempre me perguntam qual comprar. Então, vamos testar já as duas aqui. Ah, achei bem esquisita. Ah, tá. É que ela veio meio mal concentrada mesmo. Tem que dar uma sacudida, eu acredito. Ó, senão ela sai meio que... Ui! Desforme. Eu acho que pra mim, eu vou usar só a clora pra gente ver bem a cor. Eu acho que só eu, né? Que não resenhei essa base ainda nessa internet. Mas tudo bem, né? Os últimos serão os primeiros. O mesmo pincel que eu apliquei a base do outro lado. E eu vou aplicar ela aqui. Eu dei uma sacudida, mas eu achei que a textura dela tá meio diferente. Pelo menos do que a segunda cor ali, tá? Mas vamos ver aqui. Gente, vocês gostam? Eu vou dar o zoom da humilhação aqui com a luz da realidade. Pera aí. 4K bombando, né? Pra gente realmente ter uma dimensão aí do que pensar. Tá. Esse aqui, então, é o lado da base fluida. E esse é o da base serum. Não sei muito bem o que pensar, tá? Não achei que ela tá muito bonita na minha pele. Pode ser aplicação com pincel. Então eu vou pegar uma esponjinha pra gente dar um acabamento. Mas eu achei que ela ficou muito estranha. Marcou muita textura aqui no meu rosto. Acho que tá dando pra ver, né? Comenta aí pra mim se é coisa da minha cabeça, se dá pra ver na câmera. Mas aqui eu senti até que deu uma envelhecida na minha pele. Mas eu vou botar a culpa no pincel. Vamos de esponjinha. Eu tenho certeza que vai melhorar. Tô agitando mais ainda a base. Vamos ver aqui. Se melhora, porque às vezes não misturou direito o produto também. Pode acontecer mesmo, tá? E vamos ver aqui com a esponjinha. Essa é a primeira vez que eu tô usando essas duas bases. E eu também não cheguei a ver resenha. Na verdade, eu não vi o povo falar muito dessa base. Não sei se porque eu tava muito do canado. Não tava mexendo tanto no Instagram e no YouTube. Mas eu não vi como é que foi o frissão, assim. Foi positivo? Foi negativo? O que que vocês acompanharam? Vocês me atualizem. Mas assim, tá me parecendo que eu não vou gostar muito da textura dessa segunda base. E que eu gostei bastante da primeira. Então vamos ver até o final desse vídeo. Que tudo pode mudar. Mas gente, não gostei da base. Parece que ela não tá bonita. Não valorizou a minha pele, sabe? Tô louca pra ver depois no 4K como é que vai ficar. Porque às vezes aqui no espelho eu não gosto. Mas aí eu vejo na tela com 4K e eu acho que fica bom. Ou às vezes fica pior ainda, né? Também tem isso. É uma loteria. Mas enfim, enquanto essa base senta aqui no meu rosto, eu vou aplicar um pouco mais aqui desse lado. Só pra eu não ficar com tanta diferença de cobertura. E vou dar batidinhas com a esponjinha. Assim a gente já testa também as duas ferramentas. E eu conto pra vocês o que que eu acho da aplicação do lado fluído com a esponjinha. A base fluida ela tava meio que saturada, né? E pelo jeito tá voltando aí a Dalla. Fez uma, Ruby Rose. Talvez porque passou o Hansp, que era só a base líquida que lançava, né? Um tempo atrás aí. A gente tá conseguindo testar com o coração mais quentinho, né? Miga, seguinte. Bases assentadas já secaram. Assim, olha a diferença que tá aqui, ó. De cobertura, duas camadas da base fluida e duas camadas da base serum. Pra mim esse lado tá mais coberto, tá mais bonito, tá com acabamento melhor e uma aderência muito melhor na pele. No sentido de que ela assentou na minha pele e deixou a pele com uma textura melhor. E não pior, né? Nesse caso da base serum, essa parte aqui pra mim tá horrorosa da minha testa. E tipo, não faz tanto tempo assim que eu apliquei. Não é comum isso acontecer com qualquer base que eu passo. Entrar nas linhas assim, dessa forma. Então pode ser uma questão de textura dela mesmo, que é mais... Não sei exatamente o que pensar, porque se essa é mais fluida não aconteceu isso. Não faz muito sentido na minha cabeça. Nessa região do meu rosto, a impressão que eu tenho, e aqui, ó. É que ela me envelheceu, sabe? Que eu tô, ó. Com uma base bem mais pesada. E não necessariamente que cubra. Mas com uma textura mais pesada do que ela realmente é. E ainda sem me dar a cobertura que eu gostaria. Pra arcar com essa carga que ela deixa no acabamento. Então, assim, pra um primeiro uso, eu não gostei dessa base. Eu achei que ela vai ficar péssima em quem tem pele seca, por exemplo. Em quem tem pele mista, que é o meu caso. Enfim, gente. Aqui eu tô marcando até que sim, ó. Vocês conseguem ver? E olha o outro lado. Não faz sentido, né? Olha essa testa. Não sei o que vocês acharam, mas eu achei igual. Teste de transferência. Vamos ver aqui o lado da base serum. Como é que ela vai se comportar. Ela transfere, como eu já imaginava. Pouco, tá? Não é nada assim. Oh my god. Agora o outro lado do papel. Virei. Pra gente ver o outro lado da base. Também não... Nossa, esse lado aqui ela realmente não transferiu quase nada, tá? Então, esse lado aqui transferindo bem menos. Esse aqui transferindo numa medida bem aceitável, eu diria. Teste! Da água com carrasquinho. Gente, o carrasco está prestes a mudar de roupa. Então, aproveitem ele assim, com essa roupinha, nos seus últimos momentos, exercendo sua profissão. Porque em breve ele dá mudar e essa aqui vai se aposentar. Vamos pro momento da sofrência. Vamos ver se essa base resiste a água. Pelo que eu vi, nenhuma delas promete isso. Ui, socorro, senhora amada. Mas a gente sempre gosta de testar. Porque pode acontecer de tu estar em algum lugar, chover, tomar uma água. Daí pega no bigode e aí tira toda a base. E aí tu chora, por mais que a lágrima seja diferente de água. Toda aquela história que a gente gosta de averiguar aqui, né? Que aqui é jornalismo investigativo resenístico. Então, a gente tem que averiguar. Não adianta. Ai. Bom, essa base, aparentemente... A gota tá limpa, gente? Sim, aparentemente as gotinhas estão limpas. Ela mudou um pouquinho de cor, justamente porque quando ela seca, ela sobe um tom. Fica um pouquinho mais escura. Mas eu acredito que isso aqui vai sair. Agora, as gotinhas realmente translúcidas no papel. Deixa eu pegar já um outro papel pra gente ir pro outro lado. Gente, um frio, um frio eu fazendo isso aqui. Então, assim, ó. Já deixou teu like, amiga? Já deixou? Por favorzinho, né? Acho que eu mereço. Deixa teu like, comenta aí. Pode comentar várias vezes ao longo do vídeo. Nem que seja um emoji. Porque assim, né? Tu ajuda a engajar aí no vídeo. O YouTube entender que tu gosta dos meus vídeos. Te mandar mais. Ajuda os outros vídeos. Ajuda o canal. Me ajuda a querer postar mais. E todo mundo fica feliz. Então, clica no joinha. Comenta. E vê se tem inscrito, né? Que é muito importante. Fazer parte da nossa família. Fazer mais perto aqui, ó. Ai, meu Deus. Todo parolizário que eu tô passando. Para pra marca. Tem boia de frio. Lócios do ofício, né? Faz parte. Transferir um pouquinho mais. A gota parece que sai limpa também, tá? Só que eu achei que saiu um pouquinho mais aqui, ó. Pouca coisa a mais, tá? Nada assim... Meu Deus, a tabase vai derreter em fera. Não. Mas ela sai um pouco mais. Inclusive, mais do que o outro lado também. Esse lado aqui, por enquanto, ele tá meio prejudicado, né? Tá vendo aqui a gotinha? Ó, vamos pegar ela aqui. Capturei ela. Limpinha. Então, realmente, é sobre isso. E esse lado já tá secando. E tu tá vendo que tá saindo as manchinhas esbranquiçadas, né? Então, como previsto, realmente é uma questão mais de quando ela tá molhada. E não vai ficar depois de secar. Claro que é muito importante não arrastar a base, né? Principalmente molhada. Porque ela fica muito mais suscetível a se mover de lugar. Então, se tu chorar, qualquer coisa, tu vem, ó. Dá só depositadinhas com papel seco, com bem leve. Que vai saindo tudo. Se eu te disser que eu tô achando essa base mais bonita agora. Que eu sequei e saiu água do que antes. Vocês vão achar que eu tô doida? Mas eu tô achando mais bonita. Pode ver que saiu quase tudo aqui, ó. Tá? Então, realmente, ela sai um pouco mais, sim. Ela não vai se desbudegar toda na tua cara com mero chuvisco. Mas ela não é a prova d'água. Tá? Eu diria que ela é levemente resistente. Essa aqui, eu diria que é mais resistente. A prova d'água, na verdade, eu quase nunca... Vocês nunca vão me ver falar. Muito difícil. Esse lado aqui ficou praticamente intacto. E mesmo em contato com a água, ele continuou bonito. O que vocês têm de percepção? Esse aqui ficou melhor, realmente. Mas eu não sei. Eu tô achando muito estranho. Eu vou ter que testar essa base aqui mais. Porque eu não... Tô conformada. Sabe? Seria a primeira base da Ruby Rose que eu não iria gostar. Na vida. E a Ruby Rose já teve meus favoritos de base baratinha do ano. Muitas vezes. Então, vamos ver. Mas, assim, não estou contente com esse lado. Agora, então, eu vou tirar tudo aqui. E a gente vai testar a durabilidade dessas duas bases. Com a mesma preparação de pele. Com o mesmo acabamento. Tudo igual. E eu já volto pra gente ver aí, né? O que que deu desse negócio. Tô ansiosa. Tô nervosa. Não sei o que pensar. Mas vai dar tudo certo. No final. Mostrando do celular. Vou ver se eu faço isso em todos os vídeos. Se vocês gostarem também, já me conta aqui. Porque a câmera do celular é diferente, né? Ela tem uma distribuição de luz diferente. Então, ela sempre pega umas coisinhas que a câmera, às vezes, não pega. Ou pega de uma outra forma. Gente. Eu vou gravar um vídeo agora. E eu juro que eu tô triste. Porque eu odiei essa pele. Olha só. A pele parece que tá... Ai. Vocês tão vendo, né? Olha que isso. Isso aqui. Gente. Que que isso aqui? Tá marcando tudo na minha pele. Tudo que tem e o que não tem. Eu não sei. O que que aconteceu? Qual foi o surto que deu com essa base aqui, gente? Mas, sinceramente, tô bem decepcionada. Assim, a cobertura é ruim. Ela parece que não adere na pele. Ela parece que salienta textura. Que salienta linhas. E uma base de serum, né? Não era pra fazer isso. Tudo bem. Cobertura leve é o que ela promete. Então, a gente não vai esperar um reboco. Mas eu não tô falando de potência de cobertura. Eu tô falando de qualidade. De acabamento de cobertura. E isso, realmente, eu achei que ela deixou muito a desejar. Independente de ser leve, de ser médio, de ser pesada. Mas, vamos lá, né? Tudo pelo jornalismo investigativo. Eu vou fazer umas coisas agora antes de ir. E depois eu vou treinar. Então, eu achei que seria um bom momento de eu testar. Porque, como é base de dia a dia, às vezes tu vai sair pra trabalhar. Vai sair pra alguma coisa do tipo. E depois vai emendar um treino, uma caminhada. Alguma coisa que tu vai suar. Ou não precisa nem ser treino, mas pode estar quente, né? E eu quero ver como é que ela vai se comportar. Eu tô usando as duas. Desse lado, a fluida. Desse lado, a serum. E essa ela não vai me deixar na mão. Dessa vez. Porque, olha, tô usando guerreirinha, né? Ganhando bastante chance pra essa base de serum. Bom, estou de volta aqui, devidamente maquilada. Inclusive, se você quiser ver essa maquiagem, provavelmente já está lá no meu Instagram. Ou se ainda não tá, vai tá. E naquele aplicativo vizinho lá. Também, de Coteco. O oficial do Duda Fernandes nos dois. Você pode me seguir lá, comenta o que tu fez do YouTube. Que eu vou adorar saber que vocês estão migrando de cá pra lá. E de lá pra cá. E assim a gente vira uma família em tudo que é lugar. Mas enfim, gente. Seguinte. Essa base serum me deixou muito confusa. Eu ainda não sei muito bem o que pensar sobre ela. Aliás, eu sei. Mas eu fiquei um pouco triste. Porque, de fato, é a primeira base da Ruby Rose. Que eu não gostei. Que eu não me adaptei. E que eu não vou usar. Eu achei que ela tem uma cobertura realmente muito leve. Como a marca fala aqui. Porém, eu achei que foi um leve que me deixou com a pele mais feia. Não mais bonita. Então, obviamente, não gostei disso. Ela realmente parecia que eu não aderi tão bem na minha pele. Por mais que eu polisse, sabe? Mudasse de ferramenta. Usei com esponjinha. Usei com pincel. Usei com a mão. E não gostei de nenhuma das formas de aplicação. Todas elas eu me senti um pouco desconfortável. Não necessariamente no sensorial de toque. Assim, ah, minha pele tá pesada. Não. Não isso. Mas o que eu via no espelho. Parecia realmente que a minha pele não tava bonita. A minha pele não é seca. A minha pele não é oleosa. A minha pele é uma pele mista. E depois que eu comecei a fazer do skincare. A minha religião. Eu diria que a minha pele tá mais perto do normal até do que mista. Principalmente no inverno. Então, é uma pele que deveria ser coringa. Pra dar certo com essa base. Sabe? Isso me preocupa um pouco. Tu é a menina da pele seca. Eu te diria, foge dessa base. Já foge da cruz. Não pode falar aqui o nome do capiroto lá, né? Do mochila de perna. Eu também achei que ela foi menos resistente a suor e a água. Do que a base fluida. Então, pra mim, assim, gente. Sinceramente, essa base perdeu em todos os aspectos. Além da cobertura leve, né? Aqui fala que ela vai ter acabamento mate. E é ideal pra disfarçar imperfeições. Uniformiza o tom da pele. Deixando-a com aspecto natural. Isso, realmente, eu não achei que ela faz. Eu achei que ela ficou tudo menos natural na minha pele. Apesar de ser uma base leve. Então, realmente, eu não entendi. O que que aconteceu? Qual que foi a incompatibilidade aí? Eu queria muito saber. Se tu já testou essa base. Eu queria muito que tu me contasse aqui embaixo. Qual é o teu tipo de pele? Como é que tu aplicou? Qual o clima onde tu mora? E o que que tu... Voltando. Porque eu não gostei, mas também não é pra tanto, né? Coitadinha. Óbvio, sendo a base. E o que que tu achou dessa base? Qual foi a tua opinião? Acho que vai somar muito pra esse vídeo. Porque assim a gente enriquece o conteúdo. Vocês podem sempre ler nos comentários. Que eu sei que vocês adoram ler, tá? Já a base fluida foi uma linda surpresa. Principalmente quando tu não gosta de um produto. Tu já fica meio assim, né? Meio desconfiado de que tu não vai gostar do outro. Mas eu amei essa base. Eu achei ela super natural. Super leve. Super fluida. Mas ao mesmo tempo ela cobre. Achei que ela cobre mais do que essa, inclusive. O acabamento dela eu achei que é mais aveludado. Então eu não achei nem que é tão mate. E nem muito menos um acabamento luminoso. Tá longe disso também. Mas ele deixa a tua pele realmente mais aveludada. Com um acabamento mais pêfego que eu. Realmente gostei muito. Ela transfere também um pouquinho mais do que essa. Porém, ela durou mais. Tanto no suor. No teste que eu fiz na academia. Que foi mais de um. Vocês viram um aí? Mas eu fiz mais de um. Quanto no teste da água. Então assim... Ela compensou, né? Toda a minha frustração com a base de serum. Gente, eu não tô com o dente sujo, né? Ai, raquinha. E já falei... Ai, esquina da cobra. Ignora, tá? Era só batom mesmo. Como eu comparei as duas. Esse vídeo ficou mais pra nosso quadro lá. Qual eu compro. Do que pro Sincer e Duda. Então a gente não vai ter notas. Não vamos ter tópicos. Mas acho que deu pra entender bem minha opinião. A minha experiência com as duas bases. E que obviamente eu vou usar muito essa base aqui. Porque eu gostei muito dela. E essa aqui acho que eu já dei todas as chances que eu podia dar pra ela, gente. Então eu vou dar pra alguém que possa aproveitar, né? E vida que segue. Mas realmente eu não gostei. Pra mim ela não deu certo. Não funcionou. Ah, com relação à durabilidade. Como são duas bases mais finas, mais líquidas. A gente sabe que elas não são bases que vão durar muito. Porque elas formam uma camada mais fina na pele. O que faz com que cada vez que ela vá transferindo um pouquinho. Ela vá saindo mais rápido. E logo como a camada não é tão grossa. Por ser uma base fina. Isso acontece mais rapidamente. Normal, super esperado. Essa base aqui ficou bonita na minha pele em torno de umas 5 horas. 6 horas. Com pouquíssimo pó. Pouquíssimo pó mesmo. Coloquei só aqui na região dos olhos. Um pouquinho no nariz. Porque eu realmente, né? Tenho rinite. Já essa daqui, gente. Com 5 horas de uso. Ela tava muito feia na minha pele. Na verdade com 1 hora de uso. Ela tava muito feia na minha pele. Como vocês viram no trechinho que eu deixei. Então, né? Fazer o que? Já deu pra entender, acho, né? Tô repetitiva já. Mas que, nossa, em todos os aspectos ela não funcionou pra mim. Isso é muito triste. Mas tudo bem. Quero muito saber a tua opinião aqui embaixo. O que tu achou das bases? Tu achou que elas ficaram com aspecto bonito? Ou nem tanto? Enfim, me conta tudo aqui. Que eu sempre adoro saber as opiniões. E as percepções de vocês aí do outro lado também. Se tu gostou desse formato de vídeo, mais comparativo, também me conta aqui embaixo. Deixa teu like. Verifica se tu tá inscrito no canal. Se não tiver e puder, te inscreva. Eu vou ficar muito feliz com a tua presença aqui na nossa família de lindudas e lindudas. Tá bom? Compartilha esse vídeo com aquela tua amiga que adora saber das novidades do mercado. E, amiga, se ela ainda não souber, ensina ela. Antes de comprar... Ver a resenha da Duda. Não gastar teu dinheiro em vão. Um pouquinho arrogante ela, né? Mas eu juro que não é com essa intenção. Realmente a ideia desse quadro aqui é ajudar vocês a fazerem compras mais assertivas, mais conscientes. E logo valorizar muito mais o dinheiro de vocês. Porque a gente sabe que a crise não tá fácil pra ninguém, né, amiga? Então por hoje é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo do tamanho do Rio Grande. E eu te vejo lá nas minhas outras redes sociais. Vai estar aqui embaixo no box de informações. Me segue por lá também, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.